Mansos como possível e não resistem a um carinho. O sonho de consumo de qualquer pessoa apaixonada por gatos como eu. Ai não gente, olha que coisa linda. Eles só querem cafuné e sossego. Mas os últimos meses foram um pesadelo para o Iago e os gatinhos que ele cria em casa no conjunto Guadalajara em Goiânia. No mês de julho, dois gatos do veterinário foram baleados na porta de casa. Era por volta de seis horas da manhã quando um carro se aproximou e o motorista atirou contra os animais. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de uma casa vizinha. Os dois gatinhos morreram. No raio-x é possível ver a bala que ficou alojada no pescoço de um dos gatos mortos. O último ataque a um dos gatos do Iago aconteceu no finalzinho do mês de novembro. O Bart estava bem aqui na calçada, do lado de fora da casa, bem em frente à janela do quarto, onde dorme o Iago. Era uma e vinte, uma e meia da manhã. Você só ouviu o barulho do tiro? Sim, na hora que eu ouvi o barulho do tiro, eu abri a janela imediatamente e vi o carro parado na porta da minha casa e o gato correndo para dentro. Ele me viu, eu tenho certeza que ele ia atirar novamente no gato, porém quando ele me viu ele saiu. Esse aqui no meu colo é o Scott e aquele ali é o Bart. O Bart foi o terceiro gatinho do Iago que foi baleado aqui na porta de casa. O Scott já teve mais sorte, ele é um filhotão, deve ter o quê? Uns quatro, cinco meses. E ele ainda não estava aqui, ainda não morava na casa com o Iago na época que esses ataques começaram. Iago, eu vou até soltar um pouquinho aqui o Scott, ele quer passear. Dois gatinhos seus morreram, foram baleados aqui na porta. Como é que foi isso? Quando que isso aconteceu? Foi em julho, mais ou menos, no dia 29, para ser preciso. E eu acordei pela manhã, encontrei um gato morto na porta da minha casa e aí saí procurando o outro e ele estava um pouco mais à frente, ainda com vida, se remexendo. Levei ele para a clínica, ficou internado uma semana, mas infelizmente ele não sobreviveu. Vamos mostrar aqui o Bart, né? Segurar ele um pouquinho. Ele foi atingido meses depois, machucou a patinha, foi um tiro que pegou de raspão. Onde é que machucou? Vamos mostrar. A bala entrou desse lado, saiu no outro e pegou de raspão nessa outra patinha. Foi um tiro só. Sim. Iago tem medo de que o atirador continue agindo. Ele acredita que o carro branco, que aparece em um vídeo divulgado há alguns dias nas redes sociais, em que os ocupantes atiram contra gatos, seja o mesmo que esteve na porta da casa dele. E agora pretende tomar providências. Agora, com a repercussão do caso, eu pretendo levar isso adiante, vou fazer um boletim de ocorrência para ver se a gente consegue achar essa pessoa. Nas ruas, os moradores do bairro Tranquilo estão indignados. Eu acho absurdo. Eu tenho criação, né? Eu não acredito nisso, né? Não faz sentido uma pessoa fazer isso com um animal assim de graça, não. E cobram investigação e punição para o criminoso. Ser vivo, né? Com certeza tem que ser investigado, sim.